Fala, meu pequeno gafanhoto! Professor Maico aqui, você está no Praticando Matemática, o maior e o melhor canal de matemática para provas militares do Brasil. E hoje, cara, eu vou estar falando sobre a questão de matemática mais difícil da gloriosa EAM 2024, tá? Se você fez a prova, cara, ou não fez, só quer saber sobre as questões, eu fiz uma análise sobre a prova, vou deixar linkado no card aqui em cima, e nesse vídeo eu vou resolver a questão que vocês lá no meu Instagram, arroba Praticando Matemática, falaram que tiveram mais dificuldade, a prova veio num nível bem ok comparado com os anos anteriores, e essa questão aqui é uma questão muito bacana, beleza? Então, sem muitas delongas, vamos para a resolução que diz o seguinte, ó, considere os números reais positivos AEM, tais que o log de 2 é igual a A, como está sem base esse logaritmo, é um logaritmo decimal, tá? Log de 3 na base 10 é igual a E, e log de 5 na base 10 é igual a M. Assinale a opção que apresenta corretamente o valor dessa expressãozinha aí que nós estamos vendo, beleza? Para poder resolver essa questão aqui, cara, basicamente o aluno precisava ter o domínio de logaritmo e basicamente de uma propriedade aqui, que é o log quando você tem um expoente no seu logaritmando, que a gente já passou esse bisu para os alunos, se o expoente está logaritmando, você passa ele para frente multiplicando, então fica N log de A na base B, show? Uma outra coisa que ele também precisava saber é que se você tem uma raiz, você pode transformar isso numa potência de expoente fracionário. O índice da raiz passa dividindo aqui no expoente do seu radicando e fica essa brincadeira aqui. Michael, por que você está falando isso? Porque é basicamente isso que a gente vai usar para reescrever toda essa expressão. Então, por exemplo, quem é o log da raiz de índice 16 de 30, cara? É log de 30 elevado a 1 sobre 16. Michael, por que isso? Presta atenção. O 30 está elevado a 1, então o 16 aplicando aquela propriedade vai passar para lá dividindo e quando não tem expoente, o expoente é 1, beleza? Onde muita gente se embananou aqui na parte do numerador, a parte de cima, que está log de 2 ao quadrado. Só que olha só, pequeno gafa, esse log de 2 ao quadrado, esse logaritmo aqui, não é log de 2 ao quadrado, beleza? É o log de 2 ao quadrado. Falando é a mesma coisa, mas visualmente é diferente. Aqui não é o 2 que está ao quadrado, e sim o log todo. Então, você pode escrever esse log de 2 ao quadrado da seguinte maneira. log de 2 que multiplica o log de 2, beleza? Log de 9, quem é 9? 9 é 3 ao quadrado, então você escreveria log de 3 ao quadrado. Show do milhão? E quem é 25? É o log de 5 ao quadrado. 25 é a mesma coisa que 5 ao quadrado. Feito isso, já manipulei ali o meu numerador, a parte de cima dessa fração. Agora, eu vou para o denominador. Log de 900. Cara, quem é 900? É 30 vezes 30, ou 3 vezes 100, se você quiser. Mas aqui, quando escreve com potência, fica mais fácil. Era essa a ideia da questão. Então, você podia falar que é o log de 30 ao quadrado. Quem é o log de 2048? É o log de 2 elevado a 11. Michael, como é que você sabe que é o log de 2 elevado a 11? Gente, as potências de 2 são clássicas. Você precisa saber. Basicamente, ali, elas de cabeça, pelo menos até o 10 e até o 11, que são as que mais aparecem. 2 elevado a 10 é 1024. Elevado a 11 vai ser o quê? 2048. No pior dos piores, você fazia o quê? Você fatorava o 2048, tudo bem? Você pegava o 2048 e fatorava por 2, por 2, por 2, por 2, por 2. Você ia achar que era 12 elevado a 11. Tranquilo? E ali, eu estou com o log de 10 elevado a 23 já travado. Tudo bem? Beleza? Agora, o restante da brincadeira é você fazer peteleco. Esse vem para cá. Esse vem para cá. Esse vai para frente multiplicando. 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 Por isso que eu falei. Com uma propriedade só, você resolvia o seu problema. Então, vai ficar 1 sobre 16 log de 30, que multiplica o log de 2, que multiplica o log de 2. Aí, vai ficar aqui 2 vezes o log de 3, vezes 2 vezes o log de 5. 2 vezes o log de 30, 11 vezes o log de 2 e 23 vezes o log de 10. Agora, a brincadeira ficou muito mais fácil. Por quê? Log de 30 em cima com log de 30 embaixo. Eu posso cortar. Está legal? Então, o log de 2 daqui, eu posso cortar com o log de 2 desse aqui. Log de 10, como a base 10, o resultado disso aqui vai ser igual a 1. Então, agora, eu fiquei aqui com 1 sobre 16, que multiplica o log de 2, vezes 2, vezes o log de 3, vezes 2, vezes o log de 5. E aqui embaixo, ficou 2 vezes 11, vezes 23. Beleza? Só que o que acontece, pequeno gafo? Olha só. 2 vezes 2 vai dar 4, quando eu faço a multiplicação. E esse 4 com esse 4, eu posso simplificar. Então, eu posso ficar... Esse 4 não, né? O 16 com aquele 4 ali, eu posso simplificar. Então, 16 simplificando com 4, vai dar 1 quarto. 1 quarto log de 2, que multiplica o log de 3, que multiplica o log de 5. E tudo isso sobre 2 vezes 11, vezes 23. Está legal? E aí, você tem uma divisão de frações, cara. Isso aqui, basicamente, é repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. E fora que esses aqui, você pode trocar. O log de 2 vale A, o de 3 é e o de 5 é M. Então, vale aqui, A, E, M. E como isso aqui é uma multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, você vai ficar aqui com 1 quarto. E ali, A vezes E, vezes M. Eu posso mudar a ordem, não tem problema. Eu posso botar E, A. Então, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, que é 2 vezes 11, vezes 23. Belezinha? Então, no em cima, eu vou ficar com E, A. E 4 vezes 2, vezes 11, vezes 23, vai dar 2024. Então, ficou E, A, sobre 2024. Era meio óbvio que ia dar alguma coisa escrito E, A, beleza? E, principalmente, com o ano da prova, que é 2024. Essa aí é muito clássica. Então, E, A, 2024, gloriosa, letra C de casa. Por mais que fosse uma questão trabalhosa, era uma questão de log que trabalhava com uma propriedade só. Muitos alunos votaram essa questão como a mais difícil. Comenta o que você achou. E, se você quer se preparar, cara, para o concurso de E, A, e até mesmo outras provas militares, nossos preparatórios vão estar na descrição, te levando do zero ao avançado, cuidando de você, para você, de fato, ser um aluno aprovado e buscar a sua farda esse ano. Beleza? Não esquece de deixar o seu like, assistir os outros vídeos que vão aparecer na tela agora. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula e fui.